e como divulgar o seu trabalho hoje aqui no canal upmotors a gente segue com mais um vídeo aí da série oficina que dá lucro e eu vou falar especificamente sobre como você deve divulgar o seu trabalho seja numa oficina ou seja em casa mesmo você fazendo trabalhos aí para parentes amigos e vizinhos e conhecidos tá eu vou falar basicamente sobre como divulgar o trabalho princípios da divulgação ou do marketing né e aonde você pode tá divulgando aí o seu trabalho bom eu sou o fábio luiz fiorese professor do curso de auto elétrica e instalação de som aqui da upmotors e apaixonado por carro desde criança se você gosta tanto desse assunto quanto eu pode ficar à vontade para me acompanhar por aqui mesmo onde toda semana eu vou estar postando vídeos e programas sobre assuntos relacionados à oficina de carro e dicas sobre a parte elétrica dos carros aí legal então vamos seguir aqui com o nosso assunto de hoje que é como divulgar o seu trabalho primeiramente assim eu quero falar sobre os princípios da divulgação eles precisam estar bem presente dentro da cabeça da da pessoa que está iniciando um negócio ou quem já tem um negócio algum tempo precisa ter esses princípios dentro da mente porque porque sabendo deles vai ficar mais fácil para conseguir aplicar na prática depois eu sei que no começo a gente pensa vou fazer meu trabalho trabalho bem feito e os clientes vão aparecendo é não quero também ter muito cliente não sei se vou conseguir dar conta mas não deve ser assim você deve pensar em querer crescer o negócio sempre é melhor que sobre cliente do que falte tá então é preciso divulgar o trabalho que você faz e aquela frase que é antiga que é clichê mas que funciona ainda é quem não é visto não é lembrado essa é a maior verdade que existe no mundo da divulgação e do marketing tá se o cliente não te vê ele não sabe o que você faz nem o que você tem para vender então quem não é visto não é lembrado o cliente precisa saber o que que você faz o que você faz é muito importante porque não adianta você atrair clientes que não querem o que você faz ou não querem o que você tem para vender o que adianta vim um monte de gente falar com você mas pessoas que querem outra coisa não adianta nada a divulgação ela tem que ser precisa para atingir o cliente que realmente quer o que você tem para vender tá então esse é o primeiro princípio básico o cliente precisa saber exatamente o que você faz tá o que você faz o segundo princípio básico é como ele te encontra aonde é que você está não adianta nada ele saber o que você faz e não saber onde te encontrar então seja acessível para o seu cliente seja encontrável para o seu cliente como é que você faz isso primeiramente você tem que criar uma identidade visual pra sua empresa né pode ser qualquer nome até o teu nome pode ser fulano de tal autoelétrica beleza vai criar lá uma escrita fulano de tal autoelétrica com tal cor e vai usar sempre essa mesma escrita então isso chama uma identidade visual se você tiver condições de investir um pouco pedir para um profissional fazer isso então eles conseguem desenhar as letras fazer tudo mais bonito botar um desenho de fundo alguma coisa assim faça porque isso é uma coisa que você vai levar para sempre na sua empresa vai andar com essa primeira logomarca que se chama né é o teu nome e o teu a tua marca realmente vai levar ela por dois três quatro anos até modificar de novo então se tiver condições de pagar para alguém fazer ótimo investe aí um pouco né não não quero dizer para mandar fazer uma empresa profissional que que faz coisas extraordinárias eles vão cobrar lá cinco mil para fazer uma marca mas se você está começando não precisa disso pode conversar com uma empresa menor ou com um amigo seu que faz isso gasta ali 100 200 reais sei lá para fazer uma coisa que fique bacana e usar sempre aquela logomarca ali quando o cliente bate o olho sabe que ali é fulano de tal autoelétrica beleza depois que você tem a sua logomarca sua identidade visual então os clientes precisam saber aonde você está tá e isso vai muito além do encontrar você porque porque não adianta um cliente que é de outro estado conheceu você gostou do teu trabalho que você mostrou e tudo mas ele está lá no outro estado como é que ele vai vir aqui fazer um serviço com você é difícil ele viajar até aqui pode vir uma vez por capricho mas quando ele tiver que trocar uma lâmpada ou instalar um rádio ele não vai viajar quinhentos ou mil quilômetros para vir fazer isso na tua oficina então você precisa atrair clientes que estejam perto de você na mesma cidade ou na cidade vizinha depende do tamanho da cidade também né se a são paulo tem que ser no mesmo bairro ou no mesmo lado da cidade aqui na minha região é mais ou menos por cidade essas essa separação aí é uma cidade fica mais ou menos 30 20 quilômetros uma da outra então cada um vai na sua própria cidade então além de você precisar atrair o cliente que tenha interesse em comprar o que você precisa o cliente tem que morar perto de você tá então essas são a as duas regras básicas da divulgação e a primeira coisa que se pensa quando a gente fala em divulgação é a pessoa encontrar você e saber o que você faz é o cartão de visita eu tenho um aqui que é o meu cartão de visita aqui o cartão de visita tem o nome da minha empresa tá e atrás ele tem os meus contatos e basicamente o que eu faço tá beleza esse cartão de visita quando você já tem a a logomarca aí fica fácil de fazer muitas vezes a própria gráfica consegue desenvolver a a marca né a logomarca e fazer os cartões então você pode fazer aí não precisa fazer zilhões de cartões faz 500 ou mil e tenha sempre o cartão pra dar pras pessoas que você conhece pra amigos pra vizinhos então eles vão saber o que você faz e onde te encontrar através do cartão de visita agora tem uma coisa bem bacana que é o cartão de visitas digital então tem empresas que desenvolvem também e tem também sites onde você paga lá um valor e consegue montar o seu próprio cartão digital ele é um um arquivo como se fosse um documento pra você enviar por whatsapp ou por messenger ou por e-mail essas tecnologias ou no direct do instagram você manda esse esse arquivinho e ele tem a cara do cartão digital assim aliás a cara do cartão e ele tem a cara do cartão convencional e quando você clica nessa nessa tela aí então ele tem uma série de balõezinhos ali embaixo onde clica num balãozinho vai diretamente pro whatsapp cria no outro balãozinho e vai diretamente pra página do facebook outro vai direto pra canal do youtube outro vai direto pra página do instagram e assim a pessoa consegue clicar em cada um desses balõezinhos e lá na rede social aí vai ter fotos, vídeos com o que você faz daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre como fazer essa divulgação aí na rede social então o cartão digital também é uma ótima opção pra você mandar aí em grupos de amigos em grupos do facebook também grupo instalador automotivo acessórios rádio som todos esses grupos aí onde você certamente faz parte se não faz parte é bom procurar já pra participar desses grupos aí e interagir com as pessoas assim você vai ganhando mais experiência e também vai conseguindo divulgar o seu trabalho tá legal pode também divulgar nesses bric da região aqui na minha região tem bric da cidade tal bric da cidade tal mercado livre não é o mercado livre mesmo mas eles botam o nome né mercado livre tal cidade então nessa cidade vai lá nessa cidade não né nesse grupo vai lá e compartilha com com o grupo o teu cartão de visita digital a pessoa vai clicar lá vai ter todas as informações sobre o que você faz tá é muito mais completo pra quem tá vendo o cartão sabe exatamente o que que você faz e o que que você oferece tá daí isso vai de encontro com outro assunto que eu deixei reservado aqui pra gente conversar que é vai onde as pessoas estão você tem o cartão na mão agora você tem que levar aonde as pessoas estão não adianta fazer mil cartões e deixar dentro da gaveta tá lá na loja ou na sua casa se você não tem uma loja ainda né uma oficina os cartões tem que tá na rua não adianta fazer cartões e não querer gastar os cartões eu lembro quando eu comecei o meu negócio eu fazia os cartões eu pensava bah não quero gastar os cartões tá louco tenho que segurar os cartões aqui comigo que que adianta ter os cartões na gaveta cara não adianta nada os cartões tem que tá na rua é na rua que eles vão realmente gerar dinheiro né é na rua que as pessoas vão ver os cartões e vão vir pra tua oficina pra te trazer o trabalho mesmo aí assim tem muita gente que diz ah mas não quero investir em cartão ah não quero investir em panfletagem daqui a pouco a gente vai falar sobre panfletagem também não quero investir pra fazer uma marca tudo bem todo mundo é livre pra fazer o que quiser não tem nada de errado com isso mas outra frase que eu já eu inclusive deixei separado aqui pra falar outra frase que tem que tá dentro da cabeça da pessoa que precisa divulgar o trabalho é sem investimento não tem retorno tá então você investe dinheiro ou tempo se você tem dinheiro sobrando investe dinheiro se tem tempo sobrando investe tempo se não tem nenhum dos dois infelizmente você não vai ter retorno tem que investir alguma coisa pra ter algum retorno essa é uma lei universal não é só na divulgação então aqui na divulgação o que quer dizer isso ou você tem dinheiro pra fazer um montão de cartão um montão de panfleto pagar pessoas pra ir divulgar ou você tem tempo pra gerar conteúdo vídeos fotos textos pra colocar lá na sua rede social e as pessoas verem então é uma forma de divulgar também sem gastar dinheiro mas gasta tempo pra produzir o conteúdo uma dessas duas formas você vai ter que utilizar pra conseguir divulgar então sem investimento não tem retorno tem que investir pra poder retornar alguma coisa no começo se não tem dinheiro no bolso mesmo pra sair investindo você vai começar criando conteúdo daqui a pouquinho eu já vou te explicar como é que funciona pra criar conteúdo sem precisar gastar dinheiro e divulgar pra ir fazendo os primeiros trabalhos os primeiros serviços e aí desse dinheiro que entra dos serviços você vai juntar uma pequena parte deixar separado pra divulgar mais e fazer mais serviços e quais são os caminhos pra você mostrar pro mundo isso aí tudo que você tá fazendo existem várias formas de fazer a divulgação ou o marketing como o pessoal fala você pode difundir o seu trabalho através de tv rádio jornal outdoor propaganda atrás dos ônibus cada região assim tem uma característica diferente que mais funciona assim na minha opinião e na minha experiência o que eu já utilizei foi rádio jornal essa divulgação em ônibus em van adesivos tudo isso eu já utilizei mas hoje eu consigo entender quais são as coisas que mais trazem resultado para uma oficina mecânica mesmo para uma autoelétrica e para curso também no caso que é o que eu mais trabalho agora então o que eu sugiro para você é duas opções a primeira é a divulgação na rede social e a segunda é a divulgação via panfletagem na rua e a panfletagem ela vai um pouco além do entrega panfleto para a pessoa tem um panfleto aqui vai além do entrega panfleto a gente vai conversar daqui a pouco mais a fundo sobre isso aí primeiramente eu quero falar sobre a rede social como é que você atua na rede social bom eu separei em tópicos aqui para ficar mais simples e mais organizado da gente conversar cria uma página no facebook e no instagram beleza se você quiser pode criar um canal no youtube também o canal do youtube ele é um pouquinho mais lento para ele começar a ter um uma visualização grande pelas pessoas que estão perto de você tá então começa com facebook e instagram cria as páginas coloca aquela logo lá que você mandou fazer ou que você fez tá para ficar a sua identidade visual aí e ali nessa página você vai começar a convidar amigos conhecidos vizinhos que tenham as características das pessoas que a gente comentou antes ali pessoas que tem a probabilidade de comprar o que você tem para vender não adianta você ter uma página para divulgar o serviço de autoelétrica e convidar para curtir a página pessoas que não tem carro são pessoas que não utilizam o seu trabalho não utilizam os produtos que você tem para vender então essas pessoas a princípio não teriam interesse ou não são potenciais clientes você coloca na fila de frente assim nas primeiras pessoas é quem tem carro e quem tem probabilidade de comprar o seu produto segundo lugar são pessoas que são de perto de você como a gente comentou antes ali não adianta convidar para curtir pessoas de outro estado ou pessoas que estão a mais de 100 quilômetros da sua casa essas pessoas podem curtir a página vão gostar dos conteúdos que você faz só que elas não são potenciais clientes para virem comprar de você então dê preferência para pessoas que estão perto de você outra coisa que eu separei aqui tira fotos e vídeos das coisas que você faz relacionado a elétrica automotiva e mostra tua cara lá nessa página do facebook e no instagram você vai começar a fazer fotos e vídeos do que você faz no dia a dia relacionado com a autoelétrica foto dos serviços dos carros que você faz para os clientes pequenos vídeos mostrando as coisas funcionando pequenos vídeos mostrando como você identificou um fio uma qualidade no serviço faz uma emendinha bem feita faz um videozinho ali de 20 ou 30 segundos mostrando o que você fez dizendo que você prima pelo capricho que uma emenda bem feita faz toda a diferença na instalação de um carro são tudo coisinhas que vão brilhando no olho do cliente o cliente vai olhar um videozinho hoje outro amanhã outro depois de amanhã e quando ele tiver um serviço para fazer ele vai lembrar tem o carinha lá perto da minha casa que posta todos os dias quer dizer que ele está trabalhando quer dizer que ele tem prática com o trabalho ele está estudando ele é um cara para frente então eu vou lá vou lá trocar minha lâmpada vou lá instalar meu rádio vou lá ver o meu desembaçador que não está funcionando são essas coisinhas que atraem o cliente certo? mostrar a tua cara no vídeo é importante por quê? porque a pessoa vai ver aquela estampa do peão ali até não precisa ser muito bonito que se for muito feio também não vai ter outro jeito mas mostra a tua cara independente se tu te acha feio ou bonito porque o cliente não olha muito se tu é feio ou se tu é bonito ele olha mesmo a qualidade do serviço se você está todo sujo se você tem o teu lugar todo desorganizado ele olha muito mais isso aí não interessa se você é feio ou bonito mostra a tua cara nos vídeos e mostra falando o que você está fazendo aí quando ele for lá na tua oficina pela primeira vez ou na tua casa na tua garagem onde você faz o seu trabalho aí ele vai associar essa pessoa que ele está vendo com a pessoa que ele viu no vídeo e isso é extremamente importante eu vejo muita rede social de oficina grande mesmo que não mostra a cara nem dos donos nem dos funcionários nem nada aí o cliente vai lá ele vai ver a logo beleza mas ele não conhece as pessoas que estão lá porque ele nunca viu a cara das pessoas agora se cada vídeo tem a tua cara ele chega na oficina te cumprimenta te chama pelo nome é incrível a reação das pessoas então mostra a tua cara nos vídeos outra coisa sempre que possível deixa o celular parado tá pra quando você for gravar os vídeos se você tiver condições aí de investir 20 reais num tripé qualquer tripé compra e deixa o teu celularzinho parado quando você for gravar porque as imagens ficam muito melhor tá e pra quem tá assistindo não é aquela coisa de ficar tremendo tudo e aí a imagem fica bem melhor cuida com a luz tá quando vai gravar com o celular tem bastante problema de iluminação o celular ele tem uma câmera boa mas ela é limitada então você vai filmar sempre numa posição em que tem a luminosidade em você né e no que você quer mostrar então vale a pena aí pegar uma lanterna ou fazer uma lâmpada dessas de ligado 220 mesmo que é usado pra iluminar dentro do painel do carro ou no motor usa essa lâmpada aí pertinho do tripé então aqui no caso meu tripé tá aqui né bota essa lâmpada aqui pra que ela ilumine o teu rosto ilumine você mesmo cuida com esses detalhes aí porque perder perder não né investir 5 minutos pra organizar a instalação da sua filmagem pra organizar a iluminação onde vai ficar o tripé tudo mais vale muito mais do que 5 minutos quando esse vídeo for pra rede social e as pessoas estiverem vendo um vídeo de um cara que se preocupou com a imagem que ele tá querendo passar pro cliente dele logo dentro da cabeça do cliente vai pensar olha o cara se preocupou até com a imagem que ele tá mostrando pra nós do que ele faz então quer dizer que ele vai se preocupar com o meu carro também então isso é bem importante tá bem importante mesmo por isso que eu tô falando aqui de coração mesmo pra você conseguir evoluir no seu negócio iluminação deixa o celular parado fala o que você quiser tá desde que seja relacionado com elétrica automotiva se não quiser botar muita gíria é melhor ainda tá porque as pessoas gostam de escutar e entender as coisas e entender as coisas então se você começa a usar muita gíria e a pessoa que tá te assistindo não conhece a gíria que você tá usando perdeu um cliente tá então usa um palavreado mais normal possível e aí o seguinte se você ainda não tá fazendo serviços em carros em clientes faz alguma coisa no teu carro pra mostrar tá você vai mostrar hoje rádio amanhã lâmpada depois da manhã desembaçador depois da manhã ventoinha do radiador depois da manhã o sensor de temperatura do motor depois da manhã o painel e depois a luz interna depois a luz do freio tem muita coisa em um único carro pra você mostrar tá então esse não é um motivo pra não gravar se você não tem carro então mostra alguma coisa na bancada liga um rádio na bancada com o alto-falantinho do lado ou pega uma lâmpada mostra essa lâmpada mostra a potência dela que tá escrito nela né mostra a potência da lâmpada liga ela faz ela acender se você não tem uma fonte procura aí uma fonte de um telefone velho de um roteador velho olha lá desde que ela seja 12 volts liga na tomada você já tem 12 volts aí pra poder ligar o rádio ligar a lâmpada e fazer testes aí filmar ou tirar foto e colocar na rede social pras pessoas verem ah mas eu não não faço trabalhos em carros eu não tenho carro eu não tenho uma bancada eu não tenho um rádio eu não tenho uma lâmpada tá então se você realmente não tem nada pra mostrar fala você tem a sua cara você tem a sua boca a sua voz estuda um assunto que você viu no curso se você é aluno se você viu no curso pega um dos assuntos de uma das aulas e faz essa aula duas três vezes faz anotações se você não fez o curso ainda pesquisa no youtube um assunto específico estuda bem esse assunto e liga a câmera e fala fala as pessoas vão ver a sua cara e vão perceber que você entende sobre aquele assunto não precisa ser um expert em elétrica automotiva num geral quero dizer entender toda elétrica pra falar sobre um assunto sobre uma lâmpada específica ou sobre um rádio específico sobre um modelo de alarme também vale a limitação tá dentro de você entre fazer um vídeo pra divulgar o trabalho ou não fazer é simplesmente você que escolhe muitas pessoas entram em contato comigo pedindo assim ah depois que eu fizer o curso eu vou poder montar minha oficina o Fábio não pode responder essa pergunta a única pergunta que eu posso responder é eu vou dar o meu máximo eu o Fábio vou dar o meu máximo pra distribuir o meu conhecimento pra você mas quem vai montar sua oficina é você quem vai conquistar clientes é você quem vai divulgar o seu trabalho é você quem vai fazer vídeos sobre as coisas que você faz é você não sou eu eu tô aqui explicando como fazer mas é dentro de você que tem que vir a força a vontade de querer ter uma oficina de querer ganhar dinheiro com isso de querer ter sucesso na profissão então não existe uma desculpa que você me dê pra não divulgar o teu trabalho beleza vamos lá então adiante aqui faça postagens na tua frequência se você acha que consegue criar um vídeo ou uma foto por semana coloca sempre no mesmo dia sempre no mesmo horário uma foto no mesmo dia e no mesmo horário em todas as semanas agora se você acha que consegue fazer um dia sim um dia não melhor ainda mas todos o mesmo dia da semana e o mesmo horário você vai colocar essa foto ou esse vídeo ou esse texto ou essa coisa que você vai produzir pra colocar na rede social tá cuida com a constância isso é bem importante pros clientes ou pros amigos pros espectadores saberem quando você vai colocar o seu assunto lá não se preocupa com ah tô mandando muita coisa ah tô incomodando os meus os meus clientes ou os meus espectadores não se preocupa com isso você acha que lá na Globo eles se preocupam em colocar novela todos os dias ai não vou colocar novela todos os dias porque eu vou incomodar a minha audiência a novela tá lá todos os dias quem quer assistir assiste quem não quer assistir não assiste tá então aqui é melhor pecar pelo excesso do que pela falta já imaginou se o jornal nacional jornal nacional não não é um bom exemplo já pensou se a novela das oito hoje a novela é das nove né já pensou se a novela das nove fosse todos os dias às nove horas aí um dia o pessoal pensa ah não vou botar hoje não quero incomodar a audiência na sexta aí na sexta não bota a novela lógico a audiência vai sentir falta porque estava acostumado a assistir então eles não pecam por isso pecam pelo excesso tanto que não é uma novela que tem né três quatro sei lá quantas novelas tem eu não assisto muita novela mas eles colocam todos os dias uma dúzia de novela quem quer assistir assiste quem não quer assistir não assiste então faz foto faz vídeo faz story escreve textinho sobre assuntos e meta na rede social quem quer olhar olha quem não quer olhar não olha peca pelo excesso nesse caso e ainda aqui nesse assunto de rede social uma coisa bem importante que você vai pensar num segundo momento de divulgação aí de explorar mais campo no seu trabalho aí é a questão de patrocinar as publicações que você faz então você vai pesquisar aí no YouTube ou no Google vai ter um monte de de pessoas de experts em divulgação na rede social que vão te ensinar como patrocinar os os assuntos que você posta aí fotos, vídeos, textos patrocinar pra você investir um pouco ali cinco reais dez reais vinte reais pra esse conteúdo ser distribuído pra mais pessoas aí aí tem uma uma grande vantagem que é você consegue destinar só pro público que você quer mesmo ali tem como fazer vários filtros por local tá então você coloca o lugar que você quer divulgar se é homem se é mulher a idade se tem carro se não tem carro pessoas que curtiram tais páginas você mostra especificamente pra essas pessoas então aí depois que você tá craque já em divulgar as coisas na rede social você vai pesquisar um pouquinho sobre como patrocinar os conteúdos pra atingir um público mais específico tá beleza sobre rede social era isso aí que eu queria falar agora a outra forma que é a divulgação de rua pra divulgar na rua você precisa ter o seu cartão de visita né em papel mesmo impresso o panfleto esse aqui o panfleto que eu uso pra divulgar as minhas escolas aqui na rua atrás dele tem os cursos que a gente oferece e na frente tem o nome como me encontra e basicamente o que que eu faço isso é o que tem que ter no seu panfleto aí também aí você vai contratar uma pessoa pra fazer os panfletos você vai contratar uma pessoa pra ir pra rua panfletar essas empresas que tem os panfleteiros né as pessoas vão pra rua entregar o panfleto na sinaleira ou no estacionamento do mercado são pessoas que vão entregar pra todo mundo os seus panfletos funciona? funciona só que ele não é tão assertivo porque ele vai entregar o panfleto pra uma pessoa que não tem carro ele vai entregar o panfleto pra uma pessoa que não tá nem aí pra manutenção do carro pessoas que não são potenciais clientes mas vai ser entregue tá e outra forma é você pegar os panfletos e você mesmo ir pra rua entregar nesse caso você não vai entregar pra crianças você não vai entregar pra pessoas que não tem carro você não vai entregar pra pessoas que você percebe que não cuidam nada do carro são pessoas que praticamente não fazem manutenção você vai entregar pra pessoas que podem ser potenciais clientes e aí tem uma questão bem importante a sua cara na rua vai fazer com que você fale sobre o seu negócio aí você vai dizer lá bom lá na minha oficina eu realizo trabalhos com tal qualidade eu faço isso 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 em carros exatamente iguais ao seu eu cobro tanto pra instalar tal coisa no teu carro tô vendo que teu carro não tem calha de chuva tô vendo que teu carro não tem interface tô vendo que você tá sem rádio tô vendo que o seu rádio tá estragado tô vendo que a tua antena tá quebrada então você com o panfleto na rua tem muito mais valor do que um panfleteiro normal que tá só entregando nesse caso é uma uma forma de divulgar muito mais massivo mesmo muito mais incisivo e assertivo aí você na rua vai estar visualizando locais onde tem uma aglomeração agora estão falando tanto em aglomeração onde tem uma aglomeração de potenciais clientes que onde é no exemplo de uma autoelétrica ou de uma mecânica que é o que a gente tá tratando aqui num posto de combustível tem uma aglomeração de pessoas que tem carro tá lá é um lugar interessante pra ir divulgar o trabalho numa num estacionamento do shopping tem pessoas que tem carros então lá é um lugar também onde tem potenciais clientes numa auto peças lá tem potenciais vezes potenciais clientes tá porque na auto peças vai quem quer comprar peças pra colocar no carro e lá é onde você pode divulgar o seu negócio conversa com o dono da auto peças diz pra ele ó se você tem uma lâmpada pra trocar no seu carro eu posso vir aqui e trocar aqui na frente pras pessoas me verem trabalhando no carro eu posso vir aqui ficar uma tarde um sábado aqui com você conversando com os clientes o cliente vem e compra uma lâmpada você tá ali do lado dizendo ó você gostaria que eu trocasse a lâmpada pra você nem te cobro só porque eu quero divulgar meu trabalho quando você precisar de alguma outra coisa vai lá na minha oficina mas tem que conversar com o dono da auto peças pra ele poder liberar o espaço pra você então ali é um lugar onde tem potenciais clientes e você vai estar divulgando o seu trabalho você mesmo o panfleto ele vai ser só um mecanismo da pessoa poder te encontrar depois porque o mais o mais principalmente mesmo é você que vai estar fazendo divulgando a sua cara ali pro cliente e quando você já tiver clientes mesmo vindo até você fazendo trabalhos é vantagem também fazer uns adesivos pra colar no carro adesivos aí eu sempre tive de 25 centímetros e de 40 centímetros então o cliente escolhia qual que ele achava melhor o adesivo tinha uma cor bonita um jeito bonito ali pra pessoa colocar no carro sentir orgulho né de mostrar ó eu fui lá no fulano de tal autoelétrica porque ele fez um serviço bacana no meu carro então botei o adesivo porque eu quero que outras pessoas vejam o que o fulano fez no meu carro e vão lá pra fazer no carro deles também a pessoa coloca o adesivo no carro se ela realmente tem orgulho do que você fez no carro dela então pra quem tá vendo o adesivo no carro da outra pessoa também tem uma boa impressão e essas são as coisas que você pode fazer com divulgação de rua agora então eu quero fazer um comparativo entre os dois traçar um paralelo entre a divulgação de rua e a divulgação de internet que é a divulgação na rede social primeiramente pra divulgar na rua você investe mais dinheiro tá pra fazer o material pra pagar alguém pra ir divulgar ou pra você mesmo ir divulgar gasta dinheiro de combustível e gasta a sua ida até o lugar tá deixando de ganhar dinheiro lá na oficina então investe dinheiro pra divulgar na rua pra divulgar na rede social investe tempo que é onde você vai pensar em ideias e assuntos pra você tirar fotos ou gravar vídeos você vai usar o seu tempo pra gravar o vídeo tá se você quiser fazer uma pequena edição dá pra fazer com o celular mesmo corta um pedacinho aqui pedacinho ali coloca uma musiquinha no fundo também pode fazer é tempo que você tá investindo então pra divulgar na rede social você investe tempo pra divulgar na rua você investe dinheiro aí é você que escolhe vai pesar aí qual que é mais vantagem pra você divulgando na rede social você adinge mais pessoas só que mais pessoas mais espalhadas tá pode ter pessoas longe de você que vão acompanhar você na rede social e nunca vão ser um potencial cliente já com a panfletagem com a divulgação de rua você atinge pessoas que estão geograficamente perto de você e essas pessoas têm uma maior probabilidade de comprar de você tá e o outro ponto que tem que ser analisado e que na minha opinião é o mais importante é o quanto você consegue mostrar do que você faz na rede social você consegue mostrar muito mais porque você pode colocar os vídeos ali mostrando o seu trabalho mostrando você falando divulgando a sua qualidade no serviço então pela rede social você consegue mostrar mais na divulgação de rua você só vai mostrar o que cabe aqui nesse panfleto pode ter algumas fotos um pouquinho de texto mas as pessoas não gostam muito de ler tá então no panfleto você consegue mostrar menos as coisas que você faz então fica esse comparativo aí pra você ver qual das duas vai usar se conseguir usar as duas ótimo excelente gol do Brasil porque aí as duas formas uma vai complementar a outra certo então agora o que você vai fazer você vai anotar isso aí tudo que eu falei tá se não lembra de alguma coisa volta pra ver o vídeo de novo anota isso aí tudo que eu falei coloca compatível com o seu negócio tá e pensa quais são as melhores opções pra você divulgar dentro do tempo que você tem do dinheiro que você tem anota isso aí tudo e me fala pode ser aqui nos comentários mesmo pra mim saber o que você bolou aí do seu plano de divulgação tá eu quero saber porque eu quero ver como são esses sistemas aí em cada região aí do nosso país tá eu fico por aqui espero ter ajudado e até a próxima tchau 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 tchau